Eu fico impressionado que, tipo, vocês conseguiram aproveitar o nicho que é o mercado geek, né? E ninguém mais conseguiu aproveitar, cara. Dessa forma, ninguém mais conseguiu aproveitar. Cara, qual a outra marca geek do Brasil? Não tem, né, cara? Eu não conheço. Marca de roupa? Não tem, né? Não, não tem. Cara, assim, tinha muita gente que fazia isso da forma pirata e da forma não oficial, né? Sim, sim. Então, putz, o que a gente fez foi pegar o nicho e o negócio e transformar isso num negócio formatado, numa franquia com todos os requisitos. E eu acho que o que mudou realmente o jogo foi as licenças que a gente foi atrás desde o começo. E, inclusive, um grande diferencial de vocês é que vocês conseguem essas licenças e conseguem fazer um preço barato para as caminhões. Isso é impressionante, isso é impressionante, de verdade. Como que foi, mano? Chegar na Warner, sei lá, como que... Tipo, é difícil você pegar e convencer eles a liberar essa imagem dos produtos? Hoje não, né? Hoje não. Mas já... Não, foi, cara. Putz, eu levei muita porta na cara, literalmente, do cara falar, meu, como assim, meu? Porque lá atrás, a gente tem que pensar que isso é 2013, 2014, que nem existia isso no mercado, né? Meus filmes de heróis e tal, ninguém assistia, era só... Era vergonha ser nerd, né? Exato, exato. E aí a gente, putz, ia nos caras, já tinha um negócio formatado, mas os caras não acreditavam no negócio. E aí a primeira que acreditou foi a Nickelodeon, em 2013, com o Bob Esponja, a Patrick. Não era nem uma licença que a gente queria, mas puta, é a primeira, vai, vamos fazer. Vai, Bob Esponja é da hora. Mas antes disso tu fazia o quê? Banda? Roupa de banda, roupa de banda. É, e eu desenhava... Eu tenho uma camisa toda do Megadef, cara, foi a camisa que o Johnny me deu lá em 2015, cara. Eu tentei hoje aquela camisa ali. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras que, tipo, aceitou fazer um licenciamento no Brasil. Porque, cara, uma das coisas, assim, muitas empresas, a maioria são gringas, né? Então a Warner, a Disney, a Netflix, enfim. E muitas delas não acreditavam no mercado brasileiro. Como se o nosso consumidor não tivesse dinheiro para pagar esse tipo de produto. É, falavam que não tinha mercado e que tinha muita pirataria no Brasil. Eles não queriam misturar as cores, não queriam entrar e tal. Então foi difícil convencê-los. Eu falava, pô, meu, mas aqui tem mercado. A galera vai consumir e tal. E a gente tem um negócio padronizado. Porque a maioria dessas marcas, elas prezam até muito mais pelo que você vai fazer com a marca deles do que o repórter de royalties. Então a Netflix é o perfeito exemplo disso. A Netflix, quando a gente foi buscar eles, né? Ninguém tinha a Netflix também. A gente foi e falou, meu, vamos... Eles não acreditavam no Brasil, de jeito nenhum. E eles pediram, ó, me passa um... Porque normalmente eles pedem uma projeção de vendas em cima do que você já faz. Eles nem pediram isso. Eles pediram, meu, me passa uma projeção de marketing. O que vocês vão fazer com o Netflix no Brasil? E eu falo, caramba, mas e as vendas? E eu falo, não, depois a gente fala de vendas. E aí a gente fez um puta plano de marketing. Mais interessado em tu não fazer merda com a marca deles. Mas, meu, se você pensar, a Disney demorou, sei lá, quantos... Dezenas de anos pra construir um Mickey do jeito que ele é hoje. Todo padronizadinho e tal. Imagina, vem um cara e faz uma coisa totalmente fora. Mickey toscão com umas orelhas de dumbo. Exato. Exato. Então, putz, tá certo, mas... Ah, claro. E é por isso que eles são grandes empresas, né? Porque eles são chatos pra caralho. É, e tem... O padrão é muito, 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 muito foda. Assim, é um susto. Mas, cara, como... Desculpa, conta pra mim, como que foi chegar na porta desses caras? Como que você chega na porta do Netflix, tá ligado? Então, é que a Netflix já foi mais pra frente quando a gente já tinha mais de 100 licenças. Ah, claro. Então, pra vir a centésima primeira é um pouco mais fácil. Mas lá atrás foi na raça mesmo, cara. Convencendo os caras e falando, meu, vamos contar... Tipo, você manda um e-mail pro cara? É, tem uns que a gente conseguiu contato do escritório. Então, a Nickelodeon, por exemplo, a gente conseguiu porque eles têm escritório no Brasil. Então, a gente bateu na porta lá com um business plan. Falou, cara, é aqui, ó. Tamo com 15 quiosques já. Vamos expandir pra... Na época, o sonho era ter 100 lojas, né? A gente vai ter 100 lojas. Tem quantas mesmo? A gente tá 400 lojas batendo essa semana. Foda. E aí os caras, não, meu, não é possível. Quiosque de camiseta, isso aí não vai pra frente, não, tá? E, meu, a Nickelodeon a gente até agradece até hoje porque os caras colocaram a mão no fogo e falaram, meu, beleza, esse moleque tem alguma coisa. Vontade esse moleque tem. Vou tentar. E aí, depois de Nickelodeon, veio as outras, veio de banda também. E aí começou a abrir portas, né? Aí depois que veio a Disney em 2015, daí meio que escancarou, a gente conseguiu...